Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar The Sims Mobile de novo. Sim, porque vocês me pedem muito e eu vejo o quanto vocês gostam dessa série. Tem muita gente nova aqui que eu percebi, assim, inclusive se você tá reassistindo a série, lá desde o começo você tá vendo a playlist toda, comenta aqui embaixo, comenta a seguinte palavra. Elefante, comenta elefante se você tá vendo a série de The Sims Mobile desde o hashtag 1 e veio parar aqui no hashtag 1900. Como prometido, desde o primeiro episódio, aqui está, eu não mexo, não entro desde o último vídeo, eu só entro pra jogar. Eita, o que eu recebi aqui? Uma festa. Ixi, nem posso comparecer a sua festa, mas eu compareceria. Eu ignorei, mas eu ia poder comparecer sim! Ah, agora perdi, desculpa. Eu ia colocar o dinheiro infinito aqui e as coisas pra gente poder jogar, fazer mais coisa num vídeo só, porque os vídeos ficam curtos, porque eu travo no meio do vídeo, eu não tenho mais como fazer as coisas. Eu entendo que isso fica chato de assistir, fica tipo, ai meu, vai, faz lá, e daí eu não faço. Daí, ai, quero fazer alguma coisa, daí vai lá e não dá pra fazer que tem que esperar oito horas. Eu entendo como isso é chato, porém, gente, eu quero esperar meu namorado pra fazer isso, porque eu tenho medo de fazer essas coisas. Igual VPN, hack, essas coisas, eu tenho medo, nunca fiz no celular, nada. E agora, como eu não estou com um iPhone, que iPhone normalmente, né, é a prova dessas coisas, eu tenho medo. Então eu vou esperar ele e no momento a gente tá separado por causa da quarentena. Então, vamos de vídeo curto mesmo, eu vou recompensar pra vocês outro dia com um vídeo de 15 minutos, pode ser? Porque daí eu vou ter dinheiro pra fazer o que eu quiser. Ok, né, a gente tava fazendo esse treco aqui da oficina, a gente gastou muito dinheiro. E agora tá falando que eu tenho que começar a fazer alguns projetos. Eu quero caldeirão, adoro coisa de bruxa, depositar. Ai, eu não tenho mais materiais, deixa eu ver. Ai, manda comprar. Ai, esse jogo é muito pra... Quer fazer a gente gastar dinheiro, né? Ai, eu não gosto dessas coisas, desses jogos pay to win. Me estressa, me estressa, por isso que eu vou usar o negócio, é porque o jogo não deixa a gente jogar. Eu tô fazendo conteúdo pro YouTube e eu não consigo fazer porque o jogo não me permite. Eu não vou gastar dinheiro, nem ganho dinheiro com o YouTube desse jeito, assim, pra gastar. E eu não entendo essas historinhas que aparecem aqui do nada. Tá, eu vou lá, então, o negócio. Vou chamar ele aqui, ver o que dá pra fazer. O que é isso? Não posso fazer isso aqui ainda? Que absurdo. Não, eu ainda tenho que esperar. Palhaçada, gente. Bom, vamos pra casa ver nosso filho, porque a gente não vê o Thiago sem H tem anos já. Ignoramos as crianças. Bom, vamos ver ele aqui. Será que tem como crescer ou ainda não? Acho que ainda não, né? Vamos fazer um evento com ele, só pra, né, alimentar. Essa relação, porque lembra quando o Fred cresceu, que ele teve bastante coisas até. Ele teve mais benefícios por ter nascido na família. Tipo, não sei. Parece que vai melhorando de geração a geração, né? Eu queria um irmãozinho pra ele, mas eu não sei. Tem que fazer aquilo tudo de novo daí? A gente tem que mudar de casa. Não dá mais pra jogar sendo pobre. Não tem como, gente. É impossível jogar sendo pobre. Ainda mais eu, que não entro durante a semana, porque toda vez que eu entrei durante a semana pra fazer alguma coisa nesse jogo, aconteceu alguma coisa. Tipo, eles casaram, ou sei lá, aconteceu alguma coisa muito louca. E daí eu perco, eu perco. Não consigo gravar pra vocês. Então eu decidi comigo mesmo que eu não vou mais pra entrar sem estar gravando. Porque só acontecem coisas que eu não consigo gravar, entende? A gente poderia ter ido comparecer a uma festa, mas eu pulei sem querer. Ó, ele melhorou. Não, e vamos fazer mais um evento. Contou, quanto mais, melhor. Ah, não dá agora. Tá bom. Bom, vamos ver algumas missões que a gente tem, que eu acho que é isso que a gente tem pra fazer. Compula 100% de uma história de relacionamento. Ah, mas daí tem que entrar em... Olha só, o jogo não deixa eu jogar. O jogo não deixa eu gravar, não deixa eu fazer nada. Pra continuar aqui essa amizade dos dois e tudo mais. Eles têm que fazer eventos, né? Pelo que eu entendi. Reforma a sua casa com três portas, janelas ou bancadas. Ok, esse a gente consegue fazer. Vamos mudar uma reformada aqui. Vamos colocar duas bancadas novas, então. Ou portas. Vamos mudar a porta. Vamos mudar a porta de algum lugar. Essa porta aqui, já que a gente aumentou. Tchau, porta. Vamos colocar uma porta melhor. Uma porta alta. Será que temos? Ah, tipo 4 mil, velho. Não, sério? 4 mil? Cara, não vou pagar 4 mil, não. Muito caro. Nossa. Só tem isso de porta pra eu colocar no jogo inteiro? Ai, tá muito feio. Muito caro. Não tô acreditando que é 4 mil a porta. A porta alta. E essa porta horrível, gente. Não. Sério que só tem isso? Eu tô, tipo, em choque, assim. Ai, fica aí mesmo essa porta horrorosa. Bancada, então. Vamos botar uma bancada nova aqui no sal, assim, ó. Aqui, ó. Armário de parede. Não. Vamos trocar essa janela aqui, ó. Ó, janelas. A gente pega essa janela e muda pro banheiro. Sim, ninguém vai ver. E a gente põe outra janela aqui, ó. Ah, prontinho. O que mais que falta na missão? Ah, falta mais uma porta janela bancada, ok. Vamos botar mais uma bancada no banheiro, então. Vocês se incomodam comigo que eu não sei jogar? Porque eu me incomodo comigo que eu não sei. Nossa, horrível, gente. Calma, vamos trocar a cor. Acho que eu botei a cor errada, só isso. Ai, eu não gosto, gente. Muito pequeno, não consigo enxergar nada. Fico nervosa mesmo. Deixa eu ver. Missão foi concluída? Acho que tem que ser três do mesmo. Nossa, ninguém me falou que a minha cozinha não tem janela. Vamos botar uma cozinha na janela, então. Tem que comprar, né? Esse jogo manda a gente comprar as coisas. Ah, é a missão concluída. Olha só. Tem nada pra fazer mesmo. Ai, passatempo. Eu lembro que a gente tava ali muito focado no passatempo. Vamos fazer aqui, ele fazer mais passatempo. Ué, por que eu não posso fazer nada? Ai, eu criei no lugar errado. Olha, é muito pequeno. Eu não alcanço. Ok, você. O que você vai fazer? Trabalhar. Ele não tem trabalho, então a gente vai encontrar um trabalho diferente pra ele. Vamos na costa. Vamos ver o que tem lá. Ah, não. Esse daqui eu já sou, né? Não, eu quero um trabalho diferente que a gente não foi ainda. Tem algum? Ai, eu criei no lugar errado. Ai, tem mais lotes pra gente comprar. Tá, mas não tem dinheiro, não importa. Você é pobre na vida real, você é pobre no corte, você é pobre nesse jogo também. Ô, tá difícil viver. É, a gente já foi tudo, eu acho. A gente já foi tudo mesmo. E pra desbloquear as coisas, tem que pagar. Aí, ó, eu vou roubar. Vou botar ele nisso aqui do médico, porque o médico ganha bem mais. E eu quero ter dinheiro pra fazer as coisas. Tô nem aí. Todo mundo tá bem ocupado agora. E esse vídeo foi mais pra matar a saudade de vocês, The Sims Mobile mesmo. Só quero pedir desculpa pelo vídeo curto. Eu sei que vocês preferem vídeos mais longos, mas não tem como fazer nada sem dinheiro. E daí eu tento fazer outra coisa, tenho que esperar e tenho que pagar. Isso é muito chato. Tipo, é um jogo que a gente gosta, mas... A gente quer jogar ele mais, né? Então me desculpem pelo vídeo curto. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário aqui. Tchau! Tchau!